Aí o cara me chamou e falou, aqui ó, puxou a pistola, pra você falar mal de Colombo hoje, e jogou assim em cima da mesa, e sou eu em Colombo, pra você falar mal de Colombo aí hoje, ó. Porra. Eu já tava com umas duas na cabeça. Quantas balas acabei? Você nunca não falou isso. Eu tava louco, mano. Quinze. Por quê? Eu falei, vai buscar mais. Isso ainda nem pra começar pra nós trocar tiro, não. O cara riu, ou ele falou alguma coisa? Não, velho, eu sou policial, tô brincando com você, eu falei, ah, sorte sua. Numa dessas, você pega o cara com os ovos virados, velho. Eu também já tava. Você já tava, né? O cara com os ovos virados. É pouco. Os ovos virados era eu, nesse dia.